Segundo o CIMEPAR, Sistema Meteorológico do Paraná, choveu em um dia na região de Cianorte, o equivalente ao esperado para um mês. Ao todo, foram 103 milímetros, valor que quase atingiu a média histórica para o município no mês de março, que é de 134 milímetros. Apesar da chuva forte, a Defesa Civil informou que não houve registro de desabrigados. Os danos foram apenas materiais. Os prejuízos ainda estão sendo contabilizados e a maioria deles está na região rural. Pelo menos três pontes foram danificadas no distrito de Vidigal. Na região central da cidade, os principais pontos de alagamento foram na região da Avenida Paraíba. O caso mais grave foi a queda da ponte sobre o rio Catingueiro, na PR-082, entre Cianorte e Terra Boa. A estrutura não resistiu à força da água e desabou. No sábado, um veículo acabou caindo na cratera. O motorista informou que é de Arapongas e que viu a sinalização na via, porém acreditou que o trecho estava em obras e que dava para passar. O veículo foi retirado da cratera por um guindaste e, por sorte, ninguém ficou ferido. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem, as medidas para o reparo da pista estão sendo tomadas. Agora será necessária uma licitação para a contratação da empresa que executará o serviço e a obra deve ser iniciada entre 90 e 120 dias. Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual, a orientação para os motoristas é para utilizar a PR-558 até o distrito de Malu, em Terra Boa, e depois seguir pela PR-323. Aplausos Aplausos